É o Nia que chega em Brásio, dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro Tu pediu pra eu te botar, e eu boto o pão pressão Então vai já se prepara na rabatomata 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 Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, 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 Toma Te prepara na raba pão macafão Te prepara na raba pão macafão E aí da choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar, aproveito, pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se preparar na rabatoma 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 Se preparar na rabatoma